Gostaria de convidar o doutor Raul Simões Filho, que também representa a sua mãe, Anete Simões, e também o doutor Luiz Antônio Cardoso. Gostaria de convidar a ilustre escritora Solange Figueiredo. Eu tive a grata satisfação de prefaciar a coletânea da Sol Amo Amar Você, volume 3, tem aqui o meu prefácio e sou muito grato por essa oportunidade. Gostaria de convidar Flávia Mariá, que também vai representar Maria Amélia Paradino. E vai representar também Luiz Gilberto Ibaros, Luiz Coelho. Gostaria de convidar Cecília Maria Rodrigues de Souza. Está presente? Gostaria de convidar nosso querido Vasco para receber a medalha Boniterats em nome de Paulo Roberto I Walter de Lourdes. Gostaria de convidar a senhora Ana Cristina Alves para receber a segunda divisão. E ela também representará o senhor Emerson Eduardo Rosa. Gostaria de convidar vocês. E season economia primeira. Gostaria de convidar os povos testículos. A Cristina Alves Ro boneca, essa sobre a oportunidade. Obrigado.